A solenidade aconteceu durante a manhã deste último sábado, dia 7. O prédio fica em frente ao Hospital Municipal. De acordo com o presidente do consórcio, Hermes Bergamin, esse foi um avanço em benefício à saúde. Conseguimos em três anos praticamente sanear todos os problemas do consórcio. Fizemos uma compra de um equipamento de 160 mil reais. Há três anos atrás, quando nós pegamos o consórcio, ele era uma instituição falida. Só servia para comprar votos, só servia para fazer coisas erradas. Nós evoluímos muito, estamos evoluindo cada vez mais, graças a todos os servidores. Eu simplesmente sou o presidente do consórcio, mas se não fossem os servidores, nós não estaríamos no que nós estamos hoje. Acredito muito que nós temos que investir cada vez mais e o consórcio conseguir adquirir um centro de análise onde vai ter mamografia, tomografia, todos os equipamentos para nós podermos fazer o avanço na área médica, que é o preventivo na população. O preventivo é todos os exames antecipados, mamografia, exames de câncer, de próstata, enfim, um geral de exames na população. Para isso, nós precisamos avançar, comprar muito mais equipamento, que com mais três equipamentos nós avançamos muito. Acredito que isso vai se realizar nos próximos anos. Para o prefeito de Colniza, Esvandir Antônio Mendes, o mesmo falou da importância que o consórcio tem para o município. Tudo de bom o que está acontecendo. Vocês nem sabem, nem imaginam o tamanho da minha felicidade de estar aqui presenciando e acompanhando os trabalhos do presidente, da vice-presidente do consórcio, que é a Mabel, do Bergamin. A gente sabe das dificuldades que o país vem passando, e nós todos temos dificuldade. Mas principalmente para nós, que estamos meio esquecidos, no noroeste do estado, daqui a 330 quilômetros, com dificuldade de estrada, nós não temos nem ambulância funcionando. Pegamos a gestão aí, sem nenhuma ambulância funcionando. Estamos trabalhando, eu vejo isso aqui como um grande avanço, e sem dúvida nenhuma, nós estamos aí à disposição, estamos dando as mãos, buscando esse entendimento, com a parceria aí, com os municípios vizinhos, com o governo do estado, para nós melhorar. A dificuldade que nós temos maior hoje é no transporte dos nossos pacientes, que hoje nós dependemos de avião, porque não temos ambulância, não temos estrada, uma estrada de qualidade para você atender as necessidades. E o consórcio, eu sempre tive um entendimento muito bem, muito bom com o Bergamin, já conheço o Hermes há mais de 15 anos, sei da donidade dele, sei da capacidade dele, sei da vontade que ele tem de resolver, e eu não tenho dúvida que, como ele diz, foi um passo pequeno, mas você está se dando um passo para frente, e isso é muito importante. E nós vamos estar juntos, discutindo todos os dias, para melhoria, porque eu entendo que a melhoria não é para os prefeitos, é para as pessoas que realmente precisam, precisam do nosso trabalho, da nossa dedicação, e para isso nós estamos aí. A prefeita de Castanheira e vice-presidente do consórcio falou de que forma ou mesmo vem beneficiar a população. Esse consórcio, ele beneficia muito, não só a população de Castanheira, mas toda a região do Noroeste. A princípio, a gente teve que fazer uns ajustes, o Hermes tomando a frente, foi assertiva a parte dele, contratar a Sirlene, contratar o nosso contador Gilmar Rezer, que são pessoas, assim, competentes, experientes, que levaram a sério, e a gente não pode esquecer deles, né, que estão envolvidos nesse processo. E prontamente, junto com os outros prefeitos, nós fomos contribuindo e fomos nos reunindo com muita dificuldade, porque tem prefeito de longe, que às vezes a gente marca, não dá para vir, mas foi tendo sustentação, foi tendo corpo, e agora a gente está colhendo os frutos. Ele vai beneficiar na forma preventiva, preventiva, porque agora nós temos o ultrassom, e também as especialidades que estarão aqui para servir a população. Então, são frutos, né, que, principalmente o Hermes, que é o presidente do consórcio, que teve todo o tempo à frente disso, juntamente com a equipe dele, aqui, né, que está tendo a felicidade, junto com a nossa união, de poder colher esses frutos para a melhoria da saúde da região noroeste. Como vai funcionar na prática esse consórcio? Esse consórcio, nós temos cota, nós pagamos a mensalidade do consórcio, né, para que ele aconteça, e nós temos cotas. Dentro das cotas, nós temos as especialidades, os exames, e se a gente quiser exceder a cota, a gente tem um preço acessível, assim que as cotas são excedidas. Bem acessíveis os preços. Como será feito o atendimento da população nesse local? O atendimento é agendado, né, nós trabalhamos com um agendamento, para que não haja tumulto, e eles serão atendidos aqui mesmo, né, aqui vai ter, tem a sala de consulta, tem a recepção, e à medida que eles são agendados, eles comparecem aqui para fazer os seus exames e as suas consultas. Representando o Estado, esteve Ana Paula, que é diretora do Escritório Regional de Saúde, a mesma destacou de que forma o Estado contribuiu para que este momento viesse a acontecer. É uma estratégia de apoio à gestão em cada região. Nós temos no Estado 16 escritórios regionais, 16 regiões de saúde. Cada região tem os seus consórcios, cada consórcio tem formas diferentes de trabalhar, e o Estado dá uma contrapartida para os municípios. A gente sabe que em questão de saúde, e que cada dia está aumentando aí as demandas, as dificuldades, as necessidades, isso sempre se torna insuficiente, mas o consórcio é uma forma que os municípios têm de se juntarem para buscar esses recursos, para buscar o apoio do governo federal, do governo estadual, para fortalecer a sua região, trazendo mais especialidade, trazendo mais exames, né, tanto consulta como os exames, e melhorar o atendimento da sua população.